Hey! Hoje estamos aqui. E como eu sei que todo mundo ama a polícia, a polícia tá aí. As missões de treino são boas, mas... Olha só o próprio player. Subjeto é consciente. Seguridade, é o alarme. Nós temos uma situação. Subjeto é dangerous. Clos ao exito. Talvez eu deveria ter feito treino, whatever. Vamos lá. Primeiro gol. Show de bola. Recarrego. 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 Ah tá. Pra recarregar é o mesmo que atirar. Como é que ele se abaixa? Se inscreva no portal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tá, os controles estão meio ok, mas eu consigo ir bem, até eu acho A gente consegue, enquanto mira, mexer na mira, mas eu tenho que usar, eu acho que o direcional ou outra alavanca, aí pra mim vai ser um pouco difícil, no teclado, depois eu vou dar uma olhada nisso, que aí você pode dar headshot, e assim, se você quiser fazer o treinamento, ele tem uma parte que é bem difícil, porque ele tá no teclado, mas você pode botar pra fazer só pra pegar como é que é a média, assim, depois você sai, se tiver muito chato, porque ele tem tempo e tal, o RGTA total agora, aquela ambulância ali, a gente vai pilotar uma moto muito irada e com essa porra, vocês vão adorar essa parte, sério É a melhor parte Opa, olha de flertar com a enfermeira Quem é você? Eu sou o... Por favor, eu... eu não me lembro Peraí, tu já estragou tudo o personagem Douglas Wade, encontrado inconsciente no parque de um parque industrial uma semana atrás Eu sou o Douglas Em e fora de coma metabólico nos últimos três dias Trauma de arma para o dedo Evidência de alguma cirurgia avançada Cirurgia? Que cirurgia? Nossa, que enfermeira simpática Mental Stimulation Isso aí me lembra Mega Race Que é... Esses vídeos, mas... No caso desse jogo, realmente É uma parada bem feita E meio macabra, sei lá Deve ter um humano e um personagem no WTF Cara, sempre que tem um filantropo Abre aspas FDP Como Bill Gates e Elon Musk Fecha aspas Se preocupe Essa é a parada Esse repórter já tá demais já, peraí Você, você foi o melhor Wade Eu conheço você? Talvez isso vai jogar sua memória Smith & Easton Stimulator E&P Automatic Clipside 10 rounds Muzzle Velocity 850 Payload Combine neurostimulants E motorcótex crambler Producing incapacidade E eventual brain death Ha! Como riding a bike Eu sou o Chief Frank Hawk E... O cara não se lembra quem é Mas... Tem todas as infos de uma fucking pistola Ha! 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 Eu sou um herói regular E agora você está tirado Para a vida Desculpa Wade, mas são ordens Eles nem me dizem porquê Os tempos mudam Talvez se sabéssemos o que aconteceu com você Você está perguntando o cara errado Isso é demais Você poderia ir independente Você teria que passar o teste de Layla O cara já é licenciado E fazem ele se licenciar de novo Lógica Zero Os inimigos Eu não confiaria em ninguém que você não conhece E agora você não conhece ninguém É, esse jogo também, pelo rolamento A gente pode considerar ele como um Souls-like game Porque, né O enrolamento é Dark Souls Jack Wade Stern Angela Stern Você conhece meu nome Eu assisti a TV A filha de Christopher Stern Eu vi o funeral do seu pai Eu estou desculpa E assim eu Eu quero que você me ajudasse, Sr. Wade Eu quero que você encontre o homem Que matou o meu pai Eu quero Don Fulci ser desculpa também Como você sabe que ele foi Don Fulci? Ele amou meu pai E tudo o que ele levou Apenas Apenas Por que você não diga para a ACM? Eles querem ver ele atrás Tá muito blá 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 Gente Tá na hora da gente Isso! Tá na hora da bomba Porra Esses comerciais são muito foda Deixa eu só ver onde estão minhas setas Só para eu entender uma coisa aqui rapidamente Se de fato Elas vão fazer alguma diferença É É No jogo Oito Ok Na hora da eu estiver mirando Eu consigo mirar nela? Who? Eu consigo WTF Tá A casa dele é Bem Bonitinha Ou Dela Normalmente é dela Porque Reasons né Vamos olhar a casa dela aqui Tentar roubar alguma coisa Que isso é eu Daddy E Ellen Estava no lado da fraque Daddy levou ele Pai sua Documentos... Save. Eu ainda deixei no espaço, até que tá funcionando bem legal. Não consigo rolar dentro de cá. Consigo. Dark Souls Live. Pera aí, vou deixar vocês um pouco de lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Não! Eu fiz besteirinha ali, sem querer nas setinhas. É onde eu uso os itens. Eu quero ir pra piscina, pô! Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Eu vou te dar uma vez. Ah, o jogo é tão bem otimizado que ele já se abaixa segurando uma arma ou nada. Eu vou te dar uma vez. 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 Eu vou te dar uma vez mais. Eu vou te dar uma vez mais. Um golfe... Me vê uma caixacinha aí por favor Ok E aí eu descobri que eu tinha um talento para ela. Computers, tecnologia, muito para todos esses balais Um handbook de agente Oh, eu sou ateu, aí vocês foram longe de mais É, ele não lê, foda-se Meu pai e o Presidente estavam em Harvard juntos Depois do militares, o pai foi na indústria Usou seu dinheiro para financiar o Presidente Oh, um notebook ali, vamos jogar Megadron Privatizar a legislação, a ACM É tudo aquilo que eles sonharam quando eram estudantes Para quem não entendeu a referência, vocês vão ver que é do Dream Quest Ok, já deu né filha Vamos para a missão Cara, eu não quero recuperar minha memória Cachaça, talvez Porra Oh não, comunismo, agora a coisa ficou séria Peraí, gente Comunismo não é brincadeira Comunismo não é brincadeira Aqui, cartão para o elevador Usa-la para entrar e sair através da garagem Fique-se para desligar em qualquer momento Mikasa Tsukasa Cara, ela está tão na sua Na nossa Não só na sua né Caraca aí Mikasa Tsukasa Igual porra Não, vou até Não é que esse save no videogame É um pouco demorado Um pouco muito demorado Vai até dar um Chamego aqui nela Oh, não posso Foda Foda demais Bom, vamos embora Vamos fugir Deste lugar Hum, safadinha Você pode usar minha bicicleta para ir ao redor da cidade Relic Ah, tá Não, pensei que tu ia me mostrar outra coisa Um bom trabalho de corpo Para um relic Hum As atividades de testamento são situadas aqui Agora vai começar totalmente GTA 5 5 Agora Dessa vez Essa é a melhor parte Cara, eu vou A menina tem uma Ela nem é rica né Esses comerciais são top demais Olha Eu não sei andar de moto Olha Putinha hein Olha Olha Quase Vai 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 Cara Vai 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 Engraçado que eu lembro que ele engatava a Ré Engraçado que eu lembro que ele engatava a Ré Engraçado que eu lembro que ele engatava a Ré Engraçado que eu lembro que ele engatava a Ré Engraçado que eu lembro que ele engatava a Ré Engraçado que ele engatava a Ré Engraçado que ele engatava a Ré Engraçado que ele engatava a Ré E é isso, o cara não precisa de Ré E a gente também não desce dessa porra Eu vou tentar fazer a volta aqui e ver É isso, o cara não desce do que ele engatava a Ré É isso, o cara não desce do que ele engatava a Ré É isso, o cara não desce do que ele engatava a Ré Sabe o que é engraçado, quando eu joguei a primeira vez eu fiquei enrolado nesse mesmo lugar Engraçado que é Eu lembro Ah tá, você tem que ganhar 250 skill points Ok Essa parte babaca que pra mim é muito ruim fazer isso Mas vamos lá então Here you go Questão, porque que eu preciso de skill points em bike Se eu vou usar uma fucking arma Sentido 100% né Ah tá, eu vou usar uma E aí Ah tá, eu vou usar uma Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tá, esse final até que é inteligente. E aí 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 E aí